E aí vamos lá galera, vamos buscar ela lá, marquei com ela ali no mercado, Big, São Bernardo aqui é um dos mais conhecidos Ih, vamos lá, tô levando um capacete aqui, peguei emprestado E vamos lá, mano eu tô nervoso Deixa eu abrir o portão Mano, agora vai dar certo hein E ela já tá lá, mandou uma mensagem aqui Falou, já tô aqui E vamos lá galera, nossa, será que vai dar certo? Conheci a menina no Tinder Já tô uns dias falando com ela E hoje deu certo Deixa eu fechar a viseira, não sei se tá entrando vento Eita E aí, fiquei trocando ideia meu, demorou pra ela aceitar por causa da quarentena A mãe dela é embaçando, não, quarentena, quarentena, não pode sair, não pode sair Eu falei, não, só tá, só vai eu, nós fazer alguma coisa, entendeu? Só que agora onde eu vou levar ela nessa quarentena, que tá tudo fechado Me diz Deixa eu dar uma acelerada com ela aqui Eu nem falei que ela é de moto Só falei, tá bom, tô indo aí Meu, tô pensando aqui onde eu vou levar ela Tá tudo fechado Onde que eu levo, mano? Porque lá eu sei que ela tá, certeza já que ela mandou mensagem Tô aqui, mandou localização tempo real ainda Aí, caramba, quase eu vou reto agora Eita, caramba A moto tá muito forte E lembrando, hein, galera A moto aqui tá na RIF, hein Mês que vem já vai embora já Ou esse mês ainda, né, se acabar os números Vou deixar o link da RIF aí na descrição Só entrar lá e reservar seu número Pode pagar boleto, cartão de crédito R$50 Tem mais quatro prêmios de dinheiro, hein Ei, tá o mercado ali, tá dando pra ver já Mano, eu tô Tô ansioso, mano Chegar lá, será que vai dar certo? Onde é a entrada aqui do mercado mesmo? Ali Mano, olha a fila pra entrar no mercado Acho que é o único rolê que tá tendo pra fazer no mercado, né Vamos seguir em frente Que atrás vem gente Onde tem uma banca aqui? Ali, ó Revistaria Ixi, tá cheio de gente aqui Nossa, ali tem uma menina ali Será que é ela? Nossa, eu acho que é ela, hein Oi, tudo bem? Oi, tudo Você que é a? Aline Aline, é Deixa eu perguntar Vai que eu, né Não é você? Não é de mim que tem algum de moto Você não anda? Eu anda, mas eu tenho um pouco de medo Tem medo? Eu vou devagarinho, prometo Tá bom Pera aí Deixa eu Sabe subir pelo menos? Sei Sabe? Era muito linda Eu nunca tinha visto uma moto dessa cor Nunca, dourada? Não Ah, já combina com essa corrente aí Quer tirar agora ou depois? Agora Ah, já tira agora Tá parada, né Então tá Oxi, vai tirar a blusa Eita Já dá mais emoção, né Ué, tô vendo Bom, só vou tirar no celular aqui Pode? Pode Aí eu te mando Pera aí Uma dessas vai dar certo Ó Peguei um capacete de uma amiga minha Vê se serve aí Bonito, hein Amiga tua? Ah, é É sério Tá bom Esse celular tá aqui, né Obrigada Deixa eu arrumar aqui a trancinha Pronto Deixa eu prender Coloquei certinho É, tô vendo Que você anda de moto mesmo, né Pronto E agora Pra onde vamos? Não tem Tudo fechado nessa quarentena Não tem Só o mercado Que eu entrei ali Tava lotado o mercado Sério? Sério O povo só tá comendo mesmo É Então vamos comer Alguma coisa Sei lá Sei lá Vamos dar uma volta Ver se a gente não achar nada A gente vai conversando Pode ser? Pode Tem muito medo de moto? Não Um pouquinho Então vamos lá Vou devagar Não Uma aceleradinha Se eu não ver Se quiser me abraçar Eu seguro aqui no tanque Sei lá Ver o que é melhor Pode abraçar Pode abraçar Você mora aqui perto, né Moro Eu também Moro perto Acho que é perto Acho que é lá pra trás Tá com fome? Gostinho Você? Também Vamos Um monte que eu vou comer agora Quarentena Só tem McDonald's aberto Mas é uma fila Tá tremendo todo aí, né? Tô Eu percebi É desconfortável É desconfortável? É Aí já se acostuma É alto? Pior que o McDonald's Tomou a fila, né? Uhum Tudo que eu te comer Tomou a fila Aí você come Valeu, obrigado Acho que eu vou chamar ela pra comer um churrasco Será que ela aceita? Não Só se a gente fizer um churrasco lá em casa Você toparia ou não? Ah, toparia Topa? Topo Então tá Que eu comprei umas coisas já ontem Aí a gente acabou nem fazendo Claro Aí a gente faz lá E depois a gente vê o que a gente faz Pode ser? Pode ser Então tá Agora que tá aí É perto Deixa eu ver se você chega lá Porque eu sou novo aqui, né? Mudei faz pouco tempo Pra São Bernardo Foi fácil achar pião já tá lá? Oi? Foi fácil achar pião já tava? Foi? Eu olhando o GPS antes de vir Aí eu Na hora que eu passei a ponte Eu vi o mercado já Ah Passou de boa É Vou dar uma acelerada com ela Com ela agora, hein? Segura Mas eu não corri É a moto que vai sozinha Pode soltar agora Pode me soltar um pouco agora Ela tá me apertando Eu não vou correr mais, prometo E aí É uma miséria que é uma poeira aqui. Será que tem carne em casa mesmo? Não lembro. Ai cara, tem que inventar um churrasco agora. Vou seguir os motoqueiros aqui, não sei se pode, se não pode. Mas eu fui. Mas eu acho que não pode. Consegue descer? Não sei se eu tirar, peraí. Acho que é só abrir aqui e puxar. Consegue? Puxa que eu tenho medo de coisa. Abre assim e puxa. Ó, mascarada. Sua mãe não tava deixando você sair na casa do Corona, né? Não tava, ela tava morrendo de medo. É normal, né? Ah, é verdade, né? Eu tô toda descabelada. Tá? Tô. Tá nada, tá nada. É, bora eu e mais dois amigos. Pode entrar, fica à vontade. Deixa eu tirar o capacete aqui. Vou subir. Grande. Você viu? Quer conhecer? Quero. Gostar da piscina, que é o mais importante, né? Vem. Tem, a gente não usou ainda, né? Mas tem, ó. Aí, ó. Tá terminando de pintar. Aqui a gente mudou faz pouco tempo também. A próxima vez, já traz o biquíni. Né? Então, tá. Deixa eu ir lá. Vamos subir lá. Tá. Vamos subir lá.